O que é só o meu não vou contar Só sei cantar, não sei rimar Dia, agonia, alegria, relia, maria, fingia me amar Fio, pavio, arrepio, não fio, injuras de amor e de mar Só sei cantar, não sei rimar Sou remador, não sei remar Medo, arremedo, rochedo, segredo, degredo de amor e de mar Digo, maldigo, castigo, consigo, não sigo, persigo outro mar Quem não encontra o seu chão Faz o seu castelo no ar Digo uma palavra só pra ver Qual é o ser o gingado dobrado Eu não sei falar do meu amor Sempre fiquei calado O que é só meu Não vou contar Só sei cantar Não sei rimar Medo, arremeto, roxeto Segredo, degredo De amor e de mar Digo, maldigo, castigo Consigo, não sigo Persigo outro mar Quem não encontra o seu chão Faz seu castelo no ar O meu sentimento ninguém vê O meu verso não revela Cancela Digo uma palavra só pra ver O requebrado dela O requebrado dela Digo, 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 digo Digo, digo, digo Digo, digo, digo Bang, bang, bang Bang, bang, bang Bang, bang Digo, 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 gaz bile Obrigado.